Salve galera, bom dia! Começando mais uma live bate-bola aqui, live pergunta e resposta, onde você entra aqui e manda, eu tenho uma pergunta e a gente destrincha aqui essa sua dúvida, essa sua pergunta e a gente vai trabalhando nisso, beleza? Então vamos começar hoje, é hoje dia 17 de 11, mais uma live bate-bola, maravilha! E aí Júlia, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá, minha amiga? Você fala da onde? Eu falo do Ceará, Santa Catarina Ceará Legal, legal! Qual que é a sua pergunta, minha amiga? Então, é em relação a estoque parado, eu tenho algumas mercadorias ainda da aquisição dos kits, né? Do Combo E aí eu tô com o estoque parado e com dificuldade de realizar a venda Combo Top? Foi, adquiri o Combo Top Legal! Eu não consegui vender todos os produtos Tá! E tá fraco, né? E custa parado Ó, coloca uma parada na sua cabeça, só vai tá fraco se você for, tiver uma velocidade fraca Se você colocar uma velocidade mais rápida, seu negócio vai tá bom Venda direta não é igual a venda de lojas, entende? Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo, pra ficar mais claro Aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, Paraná E em março teve lockdown Lockdown fechou tudo, pandemia e tal, no auge, março desse ano E eu vendi 50 mil reais Então tipo assim, tinha toque de recolher, tinha um monte de coisa Mas eu vendi todo dia, uma média de 1.600 reais, 1.500, 2.000 reais Por quê? Porque eu tinha determinado isso Então assim, a primeira coisa é entender Que não é, ah, porque fulano ou ciclano que você conhece, que não quis comprar Pode acontecer, né? É que vai tá devagar Não, só vai tá devagar se você tiver com um volume baixo de atividades Vai ser a primeira coisa A segunda coisa que você pode colocar, avaliar, né? É quais produtos que você tem no estoque Porque existe uma regra de venda Existe uma regra de venda As pessoas não compram se você não tiver a atenção delas Então você precisa despertar a atenção das pessoas Pra que elas comprem de você Agora a gente precisa saber o que você tem de produto aí O que você tem de estoque parado aí? Quais linhas? Eu tenho perfume, tenho creme mental, hidratante Legal Uma boa quantidade de mercadorias Assim, Emerson, um fator que eu atribuo Porque assim, aqui é um interesse bem pequeno Não tem muita fonte de renda As pessoas, muitos não tem emprego Aí assim, essa estratégia, essa questão da venda direta Eu creio que ela, digamos assim, ela flui melhor em cidades maiores Porque a gente tem um fluxo maior de pessoas, né? Eu moro no interior de um município pequeno Como é o nome da sua cidade? O município é Santa Quitéria Santa Quitéria, mas eu moro num distrito bem pequeno que é Lisiei Tá Santa Quitéria É, ajuda, né? É Ó, Júlia, aí tem 47 mil habitantes Certo? Santa Quitéria 43 mil, perdão 43 mil Qual que é o município que você mora? Que você falou que é um município menor? Não, pronto É distrito Eu moro num distrito, é interior Ele diz que é o interior de Santa Quitéria Um município que faz Tem em torno de 8 mil habitantes Mas não é concentrado, né? Nas adjacências, localidades próximas Um outro fator também é Que aqui, por ser um lugar também Que não é tão grande Tem muitas pessoas, né? Que vendem E aí, assim, seria mais de estratégia De cada um ver como Como tá fazendo Pra vender esses produtos Tá, legal Ó, vamos lá Caraca, a gente tá Vou até demorar a gente Mas, assim, não conseguindo ainda Esquece Ela não tá Acho que tem que investir Em tráfego pago Não, nenhum nem outro Nenhum nem outro, amigo Você tem que investir em estratégia Que gera resultado O que que gera resultado? Se você fizer Se você investir em tráfego pago No Instagram Você vai investir dinheiro É uma outra parada Tem que gerar conteúdo Nada a ver Ok? Você tá falando Numa cidade de 43 mil habitantes Vamos supor que 10%, sei lá 10 a 20% você tem acesso Que é perto a você A primeira coisa é ter o transporte Você tem como ir até as pessoas? Você, tipo, tá de a pé Tá de carro Você precisa avaliar isso Beleza Mas e estando a pé Você consegue ir Você consegue ir A questão é qual A ferramenta que você vai utilizar Aí, a primeira coisa Que eu pergunto pra você É Você sabe quanto Que você precisa vender Pra quantas pessoas Você teria que vender Pra fazer um volume De 20 mil reais Em média? É, a Julia Deu uma travada aqui Pessoal Mas deixa eu explicar Pra vocês Ó, ela saiu Deixa eu ver se ela estiver Na live aqui Eu chamo ela de volta Vamos lá Deixa ela entrar na live aqui Eu chamo ela de volta Vamos entender aqui, ó Cara Um ticket médio de 150 reais 160 reais Eu vendo pra 100 pessoas A gente tá falando De um município Da Julia De 40 e 40 mil E se ela falasse Não, mas o meu distrito é menor Eu falo 10 mil 5 mil Gente Se você mora Num lugar muito pequeno De 5 mil pessoas 10 mil pessoas Uma distância de talvez 20 minutos De carro Ou de bike Sei lá, né De bicicleta Você já tá numa Uma região vizinha Pra você atender Novos clientes Entende? Então é ampliar O leque de visão Pra vir pra internet Ó, será que tem que vender 700 por dia 26 dias É por aí Ó, a Calha pegou a visão É por aí Tá? É por aí Deixa eu ver se a Julia Tá na live aqui de volta Ela não tá aqui na live Vamos ver Deu, chama ela de volta A Julia 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 Ó, acho que ela saiu mesmo Então vamos seguir aqui Eu vou responder a pergunta dela Pra você que viu a pergunta Tá? Ela perguntou assim O que eu faço com o meu estoque Primeiro você tem que entender Que as pessoas não compram Se você não tiver a atenção delas E pra você despertar atenção A estratégia mais simples É demonstrar o produto Essa é a mais simples Ela falou de tráfego pago De trabalhar no Instagram Cara, é uma estratégia de vendas também Mas ela é uma estratégia mais complexa Mais complexa Tá? Não é tão simples Quanto se parece Não é só você clicar no botão Impulsionar ali Que a coisa vai fluir Porque não é assim que funciona Entendeu? Não adianta você fazer tráfego pago Pra qualquer pessoa Que, sabe? Não adianta você tentar vender perfume Pra quem é alérgico Não vai funcionar E se você quer fazer um tráfego pago Tem que ser direcionado Então é muito mais simples Você ir num a um mesmo No início é muito mais simples É muito mais barato E gera muito mais lucro Muito mais lucro Beleza? Então Pra entender aqui Pra responder a pergunta da Júlia Como que ela vai fazer Pra gerar o estoque Primeiro Regra de vendas Mostruário Por quê? Mostruário Eu gero Experiência com o meu produto Gerando experiência com o meu produto Aí eu consigo Fazer com que a pessoa Tenha interesse em compra Beleza? Então é a primeira coisa Os perfumes Você precisa ter mostruário dos perfumes As maquiagens Você precisa ter mostruário das maquiagens Os cremes Você precisa ter uma mostruário dos cremes E começa por aí Depois Por exemplo Geodental Não precisa ter mostruário de geodental Mas você precisa ter foto Antes e depois Você precisa saber falar sobre o produto Você precisa ser um consumidor desse produto Beleza? Essa é a base de tudo É a base de tudo Agora vamos dar sequência aqui Então aqui Da minha amiga Júlia Que acabou tendo que sair da live Ela perguntou Como gerar um estoque parado A primeira coisa é isso Abrir produto Ter produto para amostra E colocar produto Na pele das pessoas Essa é a premissa de tudo Tudo bem? Indiferente se a cidade é grande ou pequena Isso é crença E a gente não pode deixar Que uma crença limitante Trave a gente De fazer o que tem que ser feito Beleza? Agora vamos lá Quem mais tem perguntas aqui Para a gente dar sequência No nosso conteúdo Eu vi que a Brito Brito Suelen Mandou alguma coisa aqui Vou te convidar aqui Suelen Se eu achar uma pergunta Aqui depois da pergunta da Júlia Eu já convido Beleza? O Fernando mandou Escreve Eu tenho uma pergunta Que é mais fácil Que daí eu já sei Que você tem uma pergunta Eu vou te perguntar aqui Ao vivo mesmo Qual a estratégia Para fazer o cadastro Não Live de vendas Cadastro não Como fazer Me dedicar Se não tem cliente Boa Vamos lá Deixa eu convidar você Amiga Brito Suelen Estou convidando Vamos ver Suelen, né? Isso Bom dia, Suelen Tudo bem? Bom dia, tudo bem Você fala de onde? Eu falo de Dias Ávila, Bahia De onde? Dias Ávila, Bahia Dias? Dias Ávila, Bahia Legal, legal Qual que é a sua pergunta? Então, a minha pergunta É saber como vender de casa Porque assim Eu tenho dois filhos E no momento eu vou Sem ninguém pra ficar com eles Então eu tive que Readaptar Porque antes eu trabalhava Na rua Trabalhava em pontos Fazia parceria com salões Vendia, né? Só que eu tive que remodelar A minha forma de venda E aí eu quero saber Algumas estratégias Pra mim vender de casa mesmo Sem precisar sair, né? Por conta deles Então eu tive que Refazer Minha forma de trabalho Tá Eu vou te falar Algumas estratégias Mas Deixa eu te explicar Uma coisa Uma regra de venda É que você tenha Nove pessoas Tudo dia Uma regra de volume De consistência Do teu negócio E isso não se faz de casa Até faz Mas não em escala Então Assim Eu vou te dar uma estratégia Não vou te deixar Sem a estratégia Mas Vou te responder Mas eu te oriento também Pegar um dia Um período Uma manhã Uma tarde Um final de semana Que as crianças Possam ficar com alguém Que você possa pagar alguém Que uma avó Um avô Um pai Ou alguém que possa cuidar Pra que você gere Essa demanda Pra dentro Da sua empresa Ou seja Pra da sua loja E qual que é a sua loja? WhatsApp? Então é ali Que tá a estratégia Então assim Pra você entender Uma vantagem Que você falou Que eu atendia pessoas Então você tem algum cliente? Você já tem alguma Pessoal que você atende? Você sabe o número De pessoas? Eu tenho Tem alguns clientes Tem alguns clientes Tá no meu No meu WhatsApp Cerca de 20 A 30 clientes Que eu consigo Atender de casa Só que o que? Eu queria Um caso Esse público Foi a pergunta De como fazer de casa? No caso É aumentar A quantidade de pessoa Pra finalização E por consequência Aumentar o meu uso É, não Beleza Dá pra fazer Dá pra fazer Eu consigo fazer hoje Tranquilamente Por quê? Porque eu já semeei demais Há 40 meses Fazendo Então eu tenho clientes Que me compraram Ano passado Por exemplo Hoje é novo E não compraram mais Eu tenho cliente Do início do ano Então uma simples ligação Eu consigo trazer eles Ou fazer uma proposta De produto De kit De alguma coisa A pergunta É se você tem Essa demanda Porque não tem como Você vender Pra quem não Você não tem Essa demanda Entendeu? Precisa gerar Essa demanda Precisa ter gente Pra falar Então a primeira coisa Você precisa de Ter pessoas pra falar Você falou Tem 20, 30 pessoas Que já compraram De você pelo WhatsApp E o restante Quantos mais Você tem na tua lista De contatos Por exemplo Quantos contatos Você tem aí No teu telefone Você tem esse número? Eu tenho Acho que 20 contatos a mais Além do que eu Já vendi Já trabalhei Alguns deixaram De comprar Outros compram De ficar Demorativo Hã? Você só tem 40 pessoas De telefone? Salvo? Nome? Não A mais No caso Contatos a mais Além dos 30 Eu tenho Uns 25 A mais Por aí Contatos salvos Não é? Eu tenho os contatos Se abrir A tua agenda De telefone Agora Se abrir A tua agenda De telefone Do teu WhatsApp Tem menos de 100 contatos É isso então? Não Tem mais Quantos? Tem mais Eu acho que Chega quase Em 200 contatos Tá Então a primeira coisa É trabalhar esses 200 contatos Ativamente Aí tem um vídeo O Sueli Tem um vídeo meu Que eu gravei No início No início Do ano passado O nome dele É Vendas Home Office Então eu escrevi aqui Pra vocês Esse vídeo Ajuda vocês Vou até anotar aqui Ó Acho que Escrevi certo Vendas Home Office Tá no meu canal Do YouTube Tá Por quê? Porque eu explico Uma maneira De você fazer Uma ligação De vendas Né Você vai falar Oi Sueli Tudo bem? Como é que você tá? Pode falar um minuto Posso? Legal Sueli É o seguinte Ó Esse mês Eu tô com uma oferta Uma promoção Algo incrível E eu lembrei de você Porque você é uma pessoa X, Y, Z Tá? Deixa eu perguntar O que você tá precisando mais Perfeito, maquiagem O que você tá precisando mais Nem de cabelo Nem de pele Ah, você não tá precisando Nenhum dos dois E pro bebê O que você precisa Eu vi que você tá com o neném Aí Fala pra mim Chegou uma linha nova Lançamento pra criança E não sei o quê E aí você vai me falar Alguma coisa E dentro do que você me falar Eu vou te atender Por telefone Tá? Essa estratégia Eu explico lá naquele vídeo Por quê? Porque eu tenho que ser ativo Então ativo É duas estratégias Você vai ter que ser ativo Tá? Diariamente Você vai ter que ter Bloquear tempo pra vender Pelo telefone Você quer trabalhar Dentro de casa Não significa que vai acontecer No automático Isso não vai acontecer Você vai ter que ter O teu menino ali Tendo um desenho Alguma coisa Dormindinho Enquanto você vai Trabalhar Igual um calcente Beleza? Oi? Geralmente Pela manhã Geralmente Eu cuido as coisas De casa deles Eu organizo tudo Já deixando pronto Pra tarde E a partir da 1 hora Eu trabalho No meu vídeo Então é o horário Que eu faço contato Que eu arrumo kits Que eu faço Bolo para o telefone Pra entrar em contato Pesquiso sobre os kits Que você já tá mandando É o que geralmente Eu faço Eu faço contato Até as 19 horas da noite Nossa amiga Esse horário que eu tava falando De 1 da tarde Até 19 horas Dá pra você fazer 20k Minha filha Dá pra você vender 20 mil reais Só que o que acontece Se você ficar com estratégias Erradas Você vai ficar rodando Em círculo Por exemplo Se o teu horário De trabalhar De vender É da 1h às 19 Você não pode ficar Pesquisando script Não é horário de estudar É horário de vender É hora que a empresa Tá aberta É hora de vender As crianças Tá com alguém Tô dormindo Cara, essa é a hora De só vender Vender, vender, vender Então o que a gente tem que fazer É ver as pessoas Enquanto isso É a segunda estratégia Um status ali rolando Um status Onde você coloca texto Eu tenho uma live também Sobre como vender pelo WhatsApp Tá lá no YouTube Vendas pelo WhatsApp Então você coloca um texto Por exemplo Que texto você coloca Um texto que pergunte pra pessoa É Você prefer Pode ser assim Você Você tem espinhas Né Ou pele oleosa Aí na outra O texto Isso te incomoda Aí você coloca uma foto Né De uma pessoa Que tá Com pele acneica E tá melhorando Né O antes e depois E aí foto do produto E é um vídeo Talvez Você faz essa postagem No WhatsApp Lá Uma postagem Story Assim Parece uma historiezinha E isso conecta Com o teu Com o cliente Que tem essa necessidade Então ele te pergunta Quanto custa Você tem isso A pronta entrega Funciona mesmo Ele vai perguntar Pra você E essa hora Que ele perguntar Você vai trabalhar Com ele Dentro do teu WhatsApp Você vai trabalhar A venda Você não vai falar Custa 69 reais Você vai falar Não, me explica melhor O que você precisa E aí você vai trabalhar E o melhor possível É que você ligue Pra essa pessoa Que você venda Por telefone Pra ela Porque é bem melhor O telefone Você consegue Atender o cliente De fato Muito melhor Do que o WhatsApp Muito melhor Que o direct Muito, muito, muito melhor Tá Então São duas coisas Que eu te falei aqui Primeiro Três na verdade O horário que você vai atender É venda Não é horário de estudar Não é horário de ver promoção Não é horário de nada É venda É horário de vender Então você já tem que estar Com a estratégia definida Te dei dois caminhos aqui também O primeiro Deixa o status do WhatsApp Rodando automático Não tem horário Não tem horário Porque o cara vai ver Então você tem que postar Duas vezes no dia Por quê? Pela manhã e pela noite Nunca vai cair teu status Você posta uma de manhã Uma noite Cara, sempre vai ter Alguma imagem lá E isso faz com que As pessoas criem você Como referência De produto inodê Então elas sabem Que você trabalha com isso Que você vende isso Beleza Tá Segunda coisa Que você vai Terceira coisa Que você vai fazer Terceira estratégia Que você vai seguir É usar o telefone Pra você fazer Essa venda ativa Entendeu? Então o WhatsApp Vai estar funcionando Pra você Mas não você vai vender Mesmo É trazer um cara Pra perto de você Fala aí Amigão Beleza? Como é que você tá? Tudo bom? Ah, então você queria Você queria ver um perfume? Que tipo de perfume você gosta? Você usa perfume Ford? Você faz isso aqui Aí você vai afunilando Até identificar Tem um bom aqui O nome dele é Empire Já ouviu falar? Não, não ouviu falar Quanto que é? Ó, dá pra fazer isso Isso, isso Entendeu? E aí você negocia Com o cara por telefone Lógico Não vai ser mais efetivo Não espere que tenha Uma efetividade maior Do que você Ainda mais se ele for O primeiro cliente Desses 200 contatos Você tá ligando Primeira vez Não espere que seja Melhor Do que se você Colocasse o produto nele A melhor 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 É ir lá e colocar O produto na pessoa O produto na pele do cliente É o mais efetivo Não deu isso Telefone Vem em segundo plano É por aí Tá? Então o status rodando Obrigado Mais exemplo Se a pessoa Puder experimentar Esse produto Entra em contato Ela gostou Mas quer experimentar A bag pode funcionar Mais se que existe Melhor Eu ia ter A pessoa Cara Vamos pensar Tipo assim Vamos pensar A bag A bag é uma opção? É uma opção Mas é a primeira opção Que eu tenho? Não Não porque eu chego lá Eu coloco três perfumes Na bag O cara vai experimentar O que ele quiser Às vezes ele experimenta Assim ó Hum gostei Hum gostei também Ah não gostei desse perfume Cara E se você chegasse E falasse Qual tipo que você gosta Então prova isso daqui Aí coloca assim Do cara Se você pegasse Uma fitinha Na frente dele Você chegou lá Na frente do cara E fala assim Deixa eu te mostrar Ó Esse paletinho Ó Cara uma bag Não faz isso O cara não vai fazer isso Não vai Essa encenação aqui Que é a arte da venda Você não vai estar vendo A bag não vai vender E o teu trabalho é vender Então tipo Cara Não tem como Você pode até conseguir Algum resultado com bag Mas nada Com o que você faz Quando você conduz a venda Ó Você dá o papel Pro cara Porra Bom demais Me dá teu braço Me dá teu braço Aí o cara dá o braço Pá Bota o produto no braço Entendeu Então a bag é bom É uma estratégia Mas que ela fica Em último plano No caso No caso Quando realmente Não tem como De maneira nenhuma Você ir lá E visitar o cara Entendeu Fechou amiga Fechou Obrigada Tamo junto Acompanha a gente aí Ó Conteúdo diário aí Todo dia tem vídeo novo Deixa eu ver O que mais Vendas on my office Não sei o que Ó Rogério mandou Eu tenho uma pergunta Será que mais alguém Mandou eu tenho uma pergunta Aqui Não Não tô vendo Mais ninguém Ó O Fernando Mandou pergunta Aqui Manda aí Eu tenho uma pergunta Fernando O que você mandou aqui Desse a entrada E como cobrar a pessoa Uma técnica Legal O Fernando Tá na live ainda ou não? Vamos ver O Fernando não tá na live Tinha na live Manda eu tenho uma pergunta Ó Pessoal que perguntou Da parada aqui Do pocket É isso aqui Eu ganhei essa parada Aqui da franquia Bem legal Tenho duas aqui O que vocês acham De eu sortear Essa parada aqui Seria massa Se você Topar o frete Eu sorteio Uma Tenho duas Gostaram? O que vocês acham? Pra eu embolar aqui Sortei de um Porta pocket Aqueles instagrams Sortei Mas dava pra gente fazer O que vocês acham? Seria uma ideia Aqui ó Porta pocket Vou estudar Essa oportunidade Se vocês acharem legal Ó lá Tem gente que gostou Ó Porta pocket Qual aplicativo Usa pra história Eu uso o moviecast Não Tá O Rogério mandou Eu tenho uma pergunta Vou responder mais um Última pessoa hoje Sexta-feira Eu tô de volta Faz o sorteio No final da live Calma Calma Não é assim Não é assim Tá aí Já quer o sorteio agora Calma 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 Vamos lá Galera Gostou Vamos lá Cadê o Rogério? Vamos lá Rogério Chamar o senhor Rogério Chegue mais Trazer sua pergunta Fiquem ligados, galera Sexta-feira eu volto aqui pra gente continuar Nossa live de bate-bola Cadê o Rogério? Tá tudo em preto, Rogério Fala aí, Merson Tá perto do modem? Tá pelos dados? Como é que tá? Eu vou sair daqui Tá, ó Sai da live que eu te chamo de volta, beleza? Aí, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, mas a tua imagem não apareceu Sai da live que eu te convido de volta Pra ver se aparece a sua imagem Beleza Tá bom? Vou chamar o Rogério novamente Move Crash Quase que é isso Quase isso, deixa eu escrever pra vocês aqui, é tudo junto Esse é o nome do aplicativo Vamos lá Olha lá, o Véo também ficou animado, né Vocês gostam de sorteio De brinde, de prêmio, né Ó, teve alguém que perguntou onde que consegue Mano, eu também não sei, velho Eu ganhei da franquia da Fazenda Rio Grande Se eu não me engano Foi da Fazenda Rio Grande Ou de Aralcada Onde é uma franquia da região Ih, não tá Vai, manda a pergunta aí, homem Não tá pra não sair mais, mas manda a pergunta aí Vamos lá Fala, Emerson, beleza? Beleza, meu irmão Manda aí Então, na verdade é o seguinte Eu queria Antes de fazer a pergunta Eu queria fazer assim Falar sobre uma experiência que eu tive A última vez que você Que você me mandou mensagem Que eu tava falando das dificuldades Das vendas, tudo Eu revi algumas coisas do curso E fui pra cima Aí na semana passada Em dois dias Eu fiz quase 2K Em dois dias E sabe o que que mudou? A minha mentalidade Em vez de eu pensar assim Eu preciso sair Pra me pagar as contas Eu falei assim Não, eu preciso sair Pra fazer o que precisa ser feito Só foi isso que eu mudei Entendeu? Que massa, hein, velho? É, só foi essa pecinha assim Que eu virei na minha cabeça Que fez a diferença Uma única mudança Gerou 2 mil reais Exatamente Que legal, velho Que massa, cara Parabéns aí pela atitude E continue, né, cara? Continue Isso não é um fim Isso é um meio É um meio Né? Isso é um meio Então É ir alinhando cada vez mais Deixando isso cada vez mais claro Mais, assim É Limpo o pensamento Pra o que tem que ser feito E fazer E continuar fazendo, né, cara? Não deixar turvo, né? Porque o pensamento muito complexo Muito turvo O cara não faz É muito complexo O cara não faz Legal, cara Legal, parabéns, mano E qual que é a sua pergunta? A pergunta é em relação A uma coisa que eu nunca entendi muito bem É, tipo, hoje O meu foco é totalmente Assim, em vendas Entendeu? Eu não tô fazendo Rede No momento Que eu acredito, assim Que eu tenho que me salvar Primeiro Pra depois salvar as outras pessoas E aí A minha pergunta é o seguinte Na hipótese De futuramente Eu fazer um segundo ID Como que ficaria, assim Eu teria Quantos ID's eu teria Pra me pegar o O bônus de O bônus de Como fala? De grupo, né? Entendi No caso Você tá falando De ter um volume alto De vendas E ter um volume mesmo Pra você comprar Nos outros ID Pra ter algum tipo de bônus Uma renda mais Sim, exatamente Ó, cara Vou ser bem sincero Nisso daí, cara Eu acho que Nesse caso Não vale a pena Não vale a pena Ter mais ideia Não mesmo Até porque, cara Você vai ter que comprar muito Pra poder gerar Algum tipo de retorno Então, se você tá comprando muito Você tá vendendo muito Então, se você tá vendendo bastante Vai fazer muita diferença Mas daí Na hora que você estiver vendendo Lá seus 20, 30 mil reais Se você quiser abrir Outros ID's Você teria que Fazer 10 mil pontos Pelo menos Pra dar alguma coisa Sabe? Uns 500 reais 600 reais Entendeu? E aí você teria que ter Duas linhas diretas E duas linhas abaixo De uma dessas linhas Pra ser um ouro Entendeu? Fazer um ouro Então, duas linhas diretas A você E uma linha master Aí você bate ouro Não, entendi Entendi Sacou? Então, em relação Mas, cara Mas, assim, ó Você tem que estar Com um volume bom de vendas Dá pra fazer isso Tipo E não é todo mês, cara Que você compra igual Isso que é outra coisa também Quando você tá sozinho O segredo de você faturar, Rogério De você lucrar com o teu negócio Tá muito mais Em comprar bem Do que só vender Então, eu tenho que comprar bem, cara E comprar bem Significa não comprar tanto Não comprar pra pontuar Eu não compro pra pontuar Entendeu? Eu compro para Atender meus toques Meus clientes e tal Tipo, cara Tem que ter esse mindset E quando você tem Um mindset De ter que comprar Pra fechar uma linha Pra fechar um master Cara, isso daí Acaba saindo mais dinheiro Do que tinha que sair Interessante No processo O que eu acho Que seria bem interessante Você pensar Exatamente o raciocínio Que você falou Resolve o teu B.O. primeiro Se salva E, cara Respira Faz um faturamento Faz um rendimento Essa transformação É mais que suficiente Pra você pegar Uma pessoa Contato frio Contato quente E mostrar oportunidade De negócio E poder recrutar ele Entendeu? Vai ser muito simples Você vender essa oportunidade Depois de ter esse resultado E aí você cria Uma equipe De pessoas Que vão consumir O produto Vão vender o produto Treinadas por você Aí faz muito sentido Agora você abrir Nome de esposa Nome de pai Nome de cunhado Só pra fazer Caramba Eu acho que O trabalho que dá E sabe Essa manutenção É desgastante E financeiramente Não vale tanto a pena Tá ligado? Entendi Beleza? A minha dúvida Era essa mesmo Tá Beleza Fechou Fechou E a outra também Maravilha Aproveitando assim Tem um perfume Que eu tenho Que ele é muito Difícil de vender Que é o Spot Sunset Aquele azul E eu queria saber Se tem alguma estratégia Pra estar vendendo ele Assim de alguma maneira Eu já fiz a demonstração Só mostra ele Mesmo assim Só mostra ele Não mostra outro Ah, entendi Quando você quer vender Uma treta, mano Sabe Aquele é treta Então você tem que mostrar Só a treta Se você mostrar os outros Ele fica Ah, agora entendi Entendeu? Mas ó Tem uma dica também boa É assim ó Você tem que identificar Pra quem é Aquele perfume O Spot Sunset O azulzinho, né Ele é um amadeirado suave Então ele não é um perfume De alta Né Aquele tipo Um inebriante Tipo um grão Então o cara Quer um perfume suave Quer um perfume amadeirado suave O que você faz? Você pega e fala Cara, eu tenho um perfume pra você E promove pra caramba Mostra a foto Fala ele Além de ser lindo A fragrância é ótima e tal Bem estilo do que você falou E mostra pra ele Se o cara falou Não, então eu vou ficar com isso aqui Fechou Vendo, leva Tá ligado? Aí depois você mostra os outros Senão a próxima venda Mas é assim Você intenciona tudo Em cima daquele cara Daquele produto Daquele perfume Você vende Entendi Beleza? Beleza Fechou, meu querido? Fechou Tamo junto aí Maravilha Ó, pessoal Obrigado aí, Rogério Apesar de não ter aparecido a tua imagem Valeu por participar Valeu a pergunta O depoimento e tal Tamo junto, irmão Valeu Tamo junto Massa, massa Pessoal Pessoal Deixa eu dar um recado massa Pra vocês aqui Até a Tainara Fez uma pergunta Aqui Emerson Tem salvo Alguma live Não Em salvo Em live Aquele Excel De controle de vendas Preciso me organizar Pô, Thaís Deita só pros alunos Tá Mas eu tenho uma dica melhor Pra você Tem um amigo meu Que ele é aluno também Aqui do método E ele trabalha com finanças Com dicas financeiras E ele vai estar fazendo Cara, dicas financeiras Pra autônomos mesmo Tá Ele ajuda A você A criar um investimento Em 30 dias Cara, surreal Entendeu O nome dele é Thomas Malakias Ele acredita que vai estar fazendo Live hoje ou amanhã Mas eu acredito Seja hoje Eu acho que é Thomas Consultor O Insta dele Deixa eu estar verificando Aqui pra vocês Certinho o nome do Insta Pra vocês que querem Dar uma aprofundada Em finanças Pesquisa pelo Thomas Porque ele vai falar Exatamente a linguagem Que a gente precisa Pra venda direta Pro nosso negócio Olha Thomas.malakias Thomas.malakias Vai ser bem legal Tava falando com ele hoje Acredito que vai ser massa Essa live Deixa eu colocar aqui Thomas.malakias É o nome dele Você vai procurar Por Thomas.malakias E daí já dá uma olhada Com certeza ele vai avisar Qual que vai ser Os horários As lives dele Ele tá fazendo Um conteúdo bem bacana Sobre isso Pra autônomos Tá Vai ser muito legal Vai ser muito legal Então se você tem Dúvidas Quer saber mais Sobre finanças Te aconselho Fortemente Segue o Thomas Acompanhe o conteúdo dele Que com certeza Vai clarear muita coisa E pra você Que queria fazer uma pergunta Tem alguma pergunta Relacionada A venda direta Ao que De verdade Você queria perguntar Hoje não deu Ou que aconteça Sexta-feira Eu estaria ao vivo Possivelmente entre 10 e 11 horas Se às vezes acontece Uma reunião mais cedo Eu tenho que adiar um pouquinho Mas eu vou estar de manhã Aqui fazendo bate bola Pra trazer Informação de valor Pra vocês Beleza pessoal? Espero que realmente Tenha agregado aí O conteúdo Fiquem com Deus E não esquece Que não é Vendinha Business Valeu Tamo junto